Mandado Porque eu fazia o mandado dele, né? Certo Porque eu vinha vexado mesmo, mas Deus não corre com você Eu pisava, pisava pisando nele Nunca dei... Eu nunca parti nela assim, para o modo de eu caçar o feio dela que foda Eu não... Oba burrada Arrabeita Aí eu vi que aqui vinha... É o igrana, é o igrana Oi igrana? Aí, o igrana aí Você quer saber como era que eu dirigia? Hã? Você quer saber? Me acompanhe Me acompanhe Como era que eu dirigia? Eu estou dizendo uma coisa a você Eu estou dizendo uma coisa a você e você está tirando o carro por brincadeira Você quer saber como era que eu dirigia? Você quer ir mais eu? Agora, quanto é o cabra dizendo Olha a bagaceira Frei miserável É o cabra dizendo como é que o cabra dirigia... Você não sabe dirigir carro automático não Eu não sei não Não Estou para cá com essa pedra do rato do arco E quem vai dirigir é tu? Eu posso ir do lado? Para que? Para olhar Para olhar? Sim, eu comprei Agora, sacudiu os pés Sacudiu os pés? Sacudiu os pés Sacudiu os pés Agora está limpinho o carro, né? E tu não falou que tinha lavado fila da puta? E tem uma coisa Hã? Já está em meu nome Já está em teu nome? Já está em meu nome Já está em meu nome Já está em meu nome já Está no teu nome o carro? Está em meu nome Quero ver aí Oxê, não está no teu nome? Não está, minha amiga Eu estou dizendo a você que está em meu nome Aqui está em meu nome Está vendo? Está em seu nome? Deixa eu ver mesmo Deixa eu ver no nome de quem está Esse nome aqui, se eu não me engano É Charles Rexon Barbosa de Lima Ó Ó Serra Talhada, Pernambuco Charles Rexon Esse aí é o documento vencido, meu amigo Ah, esse é o vencido Oxê, tu... O original Mandei tiringa pegar lá O originar? Mandei tiringa pegar lá Mas pelo amor de Deus Liga aí que eu não aguento o calor, não Não E depois vai se acostumando Por quê? Oxê, por quê? Tu não ligou a não, é? O ar aqui só nos pneus Oxê Você quer ar? É Está nos pneus E tem que andar no calor Ih, você acha que não? Onde é que embaixo... Pronto A limpeza que eu mandei fazer Tem cabo acordeão com você Já vi que Não compensa não Ih, não sabe nem dirigir Eu não sei dirigir Não Sabe nem dirigir Rapaz, você fez uma coisa errada aqui Sabe nem dirigir Esse carro não está do jeito que eu deixei não Está do jeito que tu deixou não? Está não Não sabe nem dirigir Rapaz, é o seguinte Ah Aprendeu Aprendeu Rapaz, não Meu sonho Era comprar um desse Digo para você Meu sonho era comprar um desse aqui Onde é que você está dirigindo tão assim mesmo? Você olhar essa porta sua aí Olhei Tem certeza? Olhei 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 Homem Eu olhei, pode ir Olha aí essa porta aí Olha aí essa porta aí Não segura que eu só ando assim Se segura Está fechada mesmo? Está, está fechada Rapaz Eu estou achando que tem um negócio errado aí E agora nós vamos para onde? Quando é que nós vamos? É Eu vou para a pescaria Para a pescaria? Para a pescaria Mas tem que levar a Vânia, Joaquim, o motor Tem que pegar as coisas Eita porra Isso aqui mesmo, olha Bateu que a barrigou lá O freio desse carro O cara deixou o freio pouco, não foi? Deixou pouco Deixou pouco, eu gosto de carro para quando eu pisar e Atender mesmo? Atender rápido É Agora quem diria, né? Eu nunca pensei na minha vida Mas espera aí, espera aí Agora, antes de você dizer quem diria Olha isso aí, olha Olha que da hora Eu vou É, aí Eu vou comprar também Vai, vai Se eu pesquisar e ele quer Eu já comecei Já comecei Comprei um dos rapazes lá E vou juntar para poder Mas Voltando ao assunto aqui Tu falou que era É meu sonho Meu sonho é É possuir um Um transporte desse Ué, mas você aí por que não possuiu ainda? Eu? Sim Não, eu tenho que fazer meus pés de meia primeiro Você para Ficar debaixo de uma sombra Primeiro você não planta, né? É Para depois ser Quando ela estiver ensombrada Você ir para debaixo dela? É, isso é verdade É, mesmo assim eu quero fazer Eu quero fazer um carrozinho primeiro Me alicerçar Que é para depois Eu Partir para um carro desse Partir para um carro desse Esse é meu sonho E Deus vai me ajudar E vai dar tudo certo Ah, então agora eu entendi Na verdade então você estava falando nesse vídeo De falando sobre isso Era tudo uma Para me enganar, né? Fela da puta Não, é porque é o seguinte É, quando o carro tem o sonho O cara tem que dizer Que é do carro Tem que dizer que o cara comprou Que é para poder Se realizar Se realizar Isso eu concordo com você E você tem toda a razão Eu não estou dizendo a você Se você tiver uma rei Pode dizer eu tenho meu gado Mas você É Porque ela vai aumentar É, isso é verdade Mas você sabe que esse sonho Que você está falando De ter um carro desse Se quiser realizar hoje Já está realizado Não sabe disso? É, mas eu tenho que Fazer uns carros mais Seguros Pézinho de meia primeiro Pézinho de meia primeiro Para eu não só ter o carro Como ter um pézinho de meia ali na frente Para eu saber o que é Para ter como garantir o carro E a despesa que ele dá, né? Certeza, certeza Isso você tem toda a razão meu irmão Isso você tem toda a razão Galera, é o seguinte A gente está conversando aqui Fazendo esse vídeo Na verdade começou Como uma brincadeira, né? Ele me zoando aqui Tirando onda da minha cara E agora levou para um outro lado Que isso é admirável O que ele está falando E eu acho que em 100 pessoas Uma pensa assim Muitas pessoas começam a ganhar dinheiro E os primeiros dinheiros que ganham A primeira coisa que ele vai lá fazer É comprar um carro bom Uma moto Ou um carro bom E ao contrário ele não Ele pelo contrário Para aí um pouquinho Para aí um pouquinho Para aí Eu vou abrir lá Espera aí Isso, para aí um pouquinho E aí a gente está conversando aqui E olha os planos dele O que que acontece galera? É assim ó Quando a gente tem objetivos na vida E quer ter um sucesso Sucesso o que eu digo é sucesso Vamos dizer assim Uma instabilidade A gente tem que ganhar aquele dinheirinho E aplicar ele em algo que seja seguro Isso Depois daquilo que você tiver seguro Aí você pode se dar o luxo Aí para o luxo Que na verdade Isso aqui é luxo Um carro desse Hoje ele é aproximadamente 200 mil Por aí 200 e alguma coisa, tá? Um carrinho desse Para o cara manter ele por mês Só de IPVA por ano Vai pagar 8 mil reais por ano Seguro dele O seguro do carro É mais 8 mil Já foi para 16 Ou seja, você vai estar gastando Uma média de 1.300 reais por mês Só de despesa com o carro Para ter o carro na garagem parado, tá? Aí tem as manutenções Isso e aquilo Então para a pessoa Chegar a ter um carro desse Igual muitos aí Não estou indo contra ninguém não Cada um que faz o que achar Que deve fazer Com o dinheiro que ganhar Mas para você chegar A um carro desse Eu tenho comigo Desde moleque eu tinha comigo Que a pessoa tem que ter um carro Que ele represente no máximo No máximo 10% do patrimônio que ele tiver Ou seja Para ele ter um carro de 200 mil Se ele quer ter sucesso na vida Ele tenha 2 milhões Para poder ter um carro Ele tenha 1 milhão É 2 milhões Para ter um carro de 200 mil Se não Muito provável Que ele vai quebrar E depois voltar do zero É ruim Então prepara o pezinho de meia Primeiro igual ele Falou Para depois Você partir para o luxo Porque na verdade assim Transporte é uma coisa Hoje em dia É igual celular É uma ferramenta de trabalho Mas se você não pode Ter um carro de 200 Tenha um de 30 Se não pode ter um de 30 Faça igual ele Continue na motinha dele Até ter a estabilidade Depois que tiver a estabilidade Aí parte para o carro Deus ajuda o cara Chega lá E ele ajuda Só que para ele ajudar Para que ele ajudar Você tem que se ajudar também Ah mas Deus vai me ajudar Não é bem assim Não é bem assim Você tem que se ajudar Se apegar com Deus E correr em busca Dos seus objetivos Você vai conseguir É isso aí negão Desse jeito Não ia dizer Vai por ti Que eu te ajudarei Você estava comentando comigo Esse assunto eu vou deixar Para a gente fazer Quando a gente estiver lá Em Serra Talhada Desse vídeo Que é falando sobre aquela Outra situação É isso aí Meu sonho também Que eu tenho que fazer Que realizar Graças a Deus Eu realizei Certo Mas eu quero mostrar Fazer lá mostrando Mostrando o sonho Que eu tinha Para realizar E realizei Ô Tony Deixa eu te fazer uma pergunta Rapidinho Para o vídeo não ficar grande Há Seis meses atrás Mais ou menos Que você Na verdade Você veio trabalhar comigo Tem mais ou menos um ano Pouco mais Que você veio trabalhar comigo É um ano e Pouco Coisinha Não chega a dois não Pronto Um ano e alguma coisa Trabalhava comigo lá na chácara E depois desse trabalho Aí começamos esse trabalhozinho Nosso aqui no Youtube Você De verdade Você imaginou É Quando que seria Que você ia Quanto tempo mais ou menos Você iria antes De você vir trabalhar comigo Que você conseguiria Uma casa Uma casa para morar É Digo a você Até eu Tinha uma hora Que eu estava sentado assim E não dava desgosto Dos tempos que eu passei E lutando E nunca tinha Conseguido Realizado o sonho E eu Graças a Deus É Vou mostrar Quero mostrar Então galera É o seguinte A gente vai parar esse vídeo Por aqui É Quando a gente chegar em Serra Talhada A gente vai fazer um vídeo Mostrando Não só a casa de morada dele Que ele conseguiu Graças a Deus E O seu esforço Claro O trabalho Mais 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 alguma coisa também Tá É isso Se Deus quiser E Ele quer Deus quiser Então é isso aí galera Nós vamos mostrar Para poder realmente O público ver E aquelas pessoas Que achavam também Que eu ia morrer E não ia conseguir Não esquece esse negócio Daquelas pessoas O objetivo é nosso trabalho Nosso foco Nossos objetivos E nossas conquistas E eu vou falar Para vocês Quem quiser também Quem tem força de vontade De raça Determinação Querer fome Fome que eu falo É fome de conquista De vencer Também é capaz É fazer por onde Ah mas eu não tive oportunidade A oportunidade Quem faz é você Busca a sua oportunidade E faz ela acontecer Que você vai chegar lá Eu tenho alguns exemplos Em minha volta De pessoas Não eu Enfim Vamos que vamos Tamo junto E aguardem que Em breve Quando a gente chegar No Pernambuco A gente vai fazer um vídeo Mostrando essas situações aí Certeza Certeza Isso aí é É outro sonho também Que eu Não só tive Em possuir Com tempo E mostrar Então pronto O primeiro passo você já deu O próximo é mostrar A gente vai mostrar E agora para abrir a cancela Quem abre sou eu é? Tá E você quer que eu desça do carro E abra E depois volto Para fechar Com você aí Vou abrir meu irmão Ah tu já pensou mesmo Com um negócio O cara quer que o cara Venha dirigindo Para ele Aí o cara Para na porteira É Para abrir Entrar no carro Eu digo uma coisa a você Um negócio ruim Tá numa situação Que Eu não sei não Hum Mas não sei mesmo Mas não sei mesmo Porque hoje em dia O cara dá a mão O cara quer o pé O negócio é isso Porque além de dar a mão O cara ainda quer o pé É que eu vou fazer Vou deixar ele aí Não faz isso não Antônio Eu não vou fazer Não, não faça não Escuta Deixa ele Não vai não Não, deixa ele encostar para cá Você não vai Não, ei, 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 ei Não, solte Solta Ei papai Larra a mão Vai encostar daí Olha que vem Cheando aí atrás Quê? Encosta a porta aí Olha aí nesse pneu traseiro Aí o que é Para mim eu senti Não tem nada cheando aqui não Encosta a porta Encosta a porta e olha para poder escutar aqui também Para mim Para mexer um negócio aí Não tem nada cheando aqui não Não, mas o vidro fechado você não Olha aí se tem alguma coisa cheando Olha aí, olha aí Você abaixa aí olha Tem Não tem nada cheando aqui não Deixa eu olhar Ah, isso ia romper Antônio, volte Antônio Eu vou voltar Vai, ficou com aquela passinha lá Vai Antônio, faz isso com ele Pega aí Olha, 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 olha o rebolado dele Ele me deixou de pé e está pensando Não, seguro que eu tenho lugar a você Está tirando o andar da minha parte A parede Não, não, não Olha lá O freio está bom Mas vamos Vem o negócio batendo aí Tu não olhou não que era não Engraçadinho, né? Não, engraçadinho não Eu queria deixar você andar Era mais que lonto de pé Engraçadinho você Você está pensando que eu esqueci daquela vez? Você junto na alfoboca do Tiringa Deixaram eu de pé? Era para o teu chinelo ter dourado também Do jeito do meu Eu quase cem anos Que eu me vingado numa hora só Isso não é de Deus não Vingança não é coisa de Deus não, sabia? Não, e a vingança é minha Não é de Deus mesmo não É minha, a vingança é minha Que quem veio desse calço foi eu Quem andou E toda vez que eu chegava você, olha Olha E eu de boca aberta Ah Cansado Eu posso entrar agora? Não Vamos conversar mais Deixa aí para nós conversar mais Que bom que é para conversar de fora É né? Ah Você, eu não sei não Galera é o seguinte Eu acho que está na hora Porque o vídeo já está muito longo Vamos parar por aqui Vamos que vamos e estamos juntos É desse jeito Eu sou vingativo Só bota para arrombar E o que eu diga aqui Eu diga aqui Diga ali Diga lá E quem quer acreditar que vai ser a lomba Vai para a puta que pariu Eu não quero nem saber Eu quero ver tu ter coragem de dizer a Tiringa Aqui é da linha? Hum Eu queria que ele tivesse aqui Como eu dizer aí Baixar o vídeo aqui E dizer assim Espeando para a cara dele E pisar Para eu deixar ele com a cara para cima dele Então bora embora Bora Já quer ir? Bora Estou pronto Ainda bem que você está fora É um figurinha né? Mas rapaz Eu digo uma coisa a vocês Hum Eu tenho que realizar esse sonho Que Deus vai me ajudar Se segure E você não vai assistir não Está cheio de onda E você está indo para onde agora? Onde é que eu vou? Me acompanhe Me acompanhe Vamos Vamos Mas o bicho aprendeu até a dar ré mesmo Mas por isso de vez em quando Eu percebia o carro em posição diferente Quando amanheceu o dia Tu estava lá aprendendo a dirigir a noite Não era falar da pessoa? Quem eu? Sim Não Isso aqui foi uma coisa Que vovô toda a vida Dizia meu filho Olha Presta atenção Nunca adianta Presta só atenção E vai em frente Isso aí Eu tenho com você Isso eu fazia pegar na mão dele Eu tinha para ir em frente mesmo Pronto E pode ir em frente E vai fazendo seus carros Que Deus lhe ajuda E esse vídeo o povo tem que fazer o que? Isso aí? Ah Isso aí o povo tem que se inscrever Dar o like E meter o dedo Para arrombar Que isso aí é vídeo Feito Víde fazido Valeu galera É vídeo de gente grande E aí E aí E aí Tchau